Aquele velho disfarce que já tá bem manjado, né? Mas eles insistem, eles tentam. Só que a polícia, muito mais atenta, muito mais inteligente, já bate o olho, sabe que tem coisa errada. E Fred, ele não era só traficante, não. Ele também era agricultor. Vamos entender essa história? Quem vai explicar pra gente agora é o Tenente Ermilon. Tenente, boa noite. Como é que foi que a polícia chegou até ele? Ele usava todo o aparato ali, né? Como se fosse realmente um trabalhador sério, honesto, que fosse entregar comida? Boa noite. Sim. CPI de Trindade, em patrulhamento ali pelo setor Laguna Park, visualizou o motociclista, a caixa do iFood. Assim que ele viu a equipe, ele ficou nervoso. Procedemos à abordagem. Encontramos na caixa algumas porções de droga. Indagado da origem, e se havia mais, ou mesmo nos falou que sua residência tinha, mais algumas porções, que o mesmo já praticava essa modalidade de crime há certo tempo. E quando chegamos da residência, encontramos no seu quarto aí várias porções de droga, dinheiro proveniente do tráfico, e no fundo da casa aí, uma pequena plantação de maconha. Olha só, então ele já produzia, ele mesmo vendia, era totalmente autossuficiente ali, né? Fazia tudo. Agora, puxou a ficha, já tinha passagens, não foi a primeira vez que caiu? Sim, o cidadão é reincidente, ele tem algumas passagens por furto, agora a nova modalidade aí no tráfico, né? Ele tem 30 anos, e vivia somente disso. Podia estar fazendo uma hortinha orgânica, fazendo essas entregas aí realmente de alimento, mas não, procura o caminho que parece ser mais fácil, mas se dá mal, né? É, nunca dá certo, né? Agora, qual que é a dica aí? As pessoas perceberam também dessa movimentação, pode entrar em contato com a polícia, deve denunciar? Sim, a comunidade aí, a população ajuda muito, no CPI a denúncia aí, qualquer movimento suspeito, nós estamos aí pra verificar. E o que que acontece? Eles estão vendo, né, que cada vez que um tenta dar errado, a polícia pega, mas eles insistem em tentar se esconder atrás desse artifício aí, de que tá fazendo entrega séria, o que que acontece? É, a polícia não para, né? Nós, diariamente aí, estamos à caça dos criminosos, o objetivo é de proteger a nossa população. Tá certo, então. Muito obrigada pela participação aqui no Cidade Alerta. Pois é, Fred, não adianta ficar insistindo nisso, não, porque tá muito manjado já esse disfarce, né? Essa tentativa aí de não chamar a atenção, né? Exatamente. Mônica, obrigado pela sua participação mais uma vez. Agradeça ao pessoal de Trindade também, parabenize ele em nome de toda a nossa equipe, e que a gente vai continuar nessa parceria, né? Tem que trocar, filho, tem que trocar. Esse negócio de disfarçar aí, tentando queimar o filme dos meninos, os entregadores de verdade, não dá mais não. A polícia já manjou, não dá. Tem que trocar, tem que trocar. Coloca pra mim de novo, a Mônica volta daqui a pouco, coloca pra mim de novo, na tela cheia aí, o tamanho do pé. O tamanho do pé lá do bichão lá, da maconha. Olha lá o tamanho. Não é coxar, não. Tem gente que quer coxar. Você sabe o que é coxar? Coento? Não é não. Isso é folha de maconha. O pé de maconha é o tamanho.